Música Iniciando mais um programa através da Vega Produtora sobre a responsabilidade de César Felizbino cuja empresa é experta em filmes, fotos, vídeos, gravações, eventos nós trazemos aqui hoje para todos os nossos internautas a estrutura mental do ser humano e por quê? porque justamente nós vimos desenvolvendo tudo aquilo que é pertinente ao domínio e o campo da mente humana como nós falamos de início esse programa se chama Imersões Metapsicas Parapsicológicas e evidentemente aborda o campo psicológico a parapsicologia ao lado da psicologia ela vai tratar de temas sempre relevantes no aspecto do autoconhecimento do psiquismo e da mente humana então quando nós falamos da estrutura do ser humano nós entendemos como espiritualistas que somos que a mente humana ela é parte da mente cósmica e assim sendo é um atributo da alma porque muitos atribuem ao cérebro a condição específica e exclusiva da mente humana mas não para aquele que tem visão e sabe que um dia o cérebro vai fenecer, vai perecer o cérebro é um elemento, um instrumento temporário de habitação neste mundo juntamente com o falecimento e a transição da pessoa obviamente o cérebro desaparecerá ora, todo esse compromisso que a pessoa tem com o próprio criador no sentido de estabelecer uma vida regrada uma vida completa, uma vida boa separando sempre o joio do trigo é óbvio que deve ter, através do processo da mente um valor maior portanto nós caracterizamos assim a mente como um atributo da alma a alma é primordial a alma é o corpo espiritual e o corpo psíquico que vão permitir que realmente o corpo físico tenha o alento vital e possa se manifestar portanto são antecedentes e não posteriores ao corpo quando, segundo a própria bíblia nós temos lá que Deus insuflou no homem o sopro de vida e ele tornou-se uma alma vivente ora, essa alma vivente para se expressar ela precisa de um psiquismo, do corpo psíquico este corpo psíquico é um corpo intermediário entre o corpo espiritual, a alma e o corpo físico então, a partir daí quando Deus nos concede a vida o cérebro será um instrumento um processador de tudo aquilo que pensarmos sentirmos e enfim quando nos expressamos idealmente nós usamos esse aparelho fantástico essa máquina operacional que chama-se cérebro o cérebro com o sistema com o seu neocórtex com o sistema límbico com o sistema reptiliano um grande complexo para responder através do tálamo ao hipotálamo que é o cérebro do sistema nervoso psíquico a formação do pensamento aliado aos centros psíquicos que são as glândulas então é muito complexa essa questão e a gente o que entende como até dizia Dr. Geiter Pratt um grande eminente parapsicólogo ele dizia o seguinte o ser humano ele necessita urgentemente de um avanço em seus conhecimentos sobre si mesmo que o faça compreender a sua própria natureza e a psique é uma força fundamental e natural que deve ser incluída em qualquer conceito total que se formule acerca do ser humano e de seu mundo com isso ele que coloca também o cérebro como um instrumento da mente de um ponto de vista espiritual e místico é isso que acontece e a relação entre mente e cérebro ela ainda continua sendo um grande mistério se John Eccles cérebro neurofisiologista ultraliano definiu o cérebro como um sistema de 10 milhões de neurônios e que está sempre momentaneamente em repouso mas sempre junto a um umbral de excitabilidade de estimulação então quando raciocinamos pensamos mentalizamos já falamos no programa anterior das ondas beta estamos exercitando muito as ondas cerebrais mais ativas do cérebro e estamos ativando de uma forma assim bastante intensa na medida em que passamos para as ondas alfa já minimizamos a sua atuação e entramos num processo mais psíquico onde há em sejo aquilo que nós já falamos sobre a intuição e outros processos internos da consciência então o que acontece como o cérebro seria uma máquina que pode ser movida então por um agente cuja ação não tenha sido ainda possível detectar até agora com instrumentos mais delicados por quê? porque esse agente que é o corpo psíquico o psiquismo do ser ele foge como se diria assim as comprovações estatísticas materiais ele não pode ser medido a mente não pode ser medido através de um eletroencefalógrafo mas o cérebro sim então o cérebro percebe-se as ondas cerebrais e que são as formuladoras do pensamento então como que nós entendemos esse cérebro? o cérebro é um processador dos impulsos anímicos da mente a mente atuando através do cérebro quando a mente atua através do cérebro ela gera a consciência objetiva e subjetiva consciência objetiva é aquela que faz pela qual nós temos a percepção do mundo exterior então eu estou tomando conhecimento de tudo que está aqui ao meu redor através da minha consciência objetiva cerebral toda essa percepção objetiva cerebral vai gerar em mim uma reação interna que eu vou chamar de consciência subjetiva então o subjetivismo vai fazer com que eu reaja a todo esse conhecimento que vem do exterior e quando eu passo então a correlacionar o meu pensamento com ideias e pensamentos criativos imaginativos usando o cérebro eu estou então como se diria assim atuando através da consciência subjetiva então essa é a consciência cerebral e essa consciência cerebral ao recolher todas essas impressões externas e fazer essa correlação do pensamento subjetivamente vai transferir para o meu subconsciente a mente que realmente responde ao nosso corpo psíquico ao nosso psiquismo através do hipotálamo que é o cérebro do sistema nervoso autônomo com suas divisões simpáticas e parasimpáticas e posteriormente esses pensamentos recolhidos vão gerar uma influência muito grande dentro dos meus princípios do meu conhecimento da minha sabedoria que é divina num certo sentido dessa mente abrangente que eu já trago no nascimento provavelmente incorporada a minha alma porque nós consideramos espiritualmente que a mente é imortal e o cérebro é mortal portanto essa mente imortal que atua através do nosso subconsciente que são para dar vazão aos canais psíquicos ela é imaterial e atua no material então há uma 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 tríplice natureza no ser mas uma dualidade de expressão espiritual material e o meu cérebro sendo bem utilizado ele vai também se eu tiver uma boa educação uma boa formação bons princípios atuar nesse subconsciente de uma maneira construtiva assim é que temos os geniais criadores idealizadores os geniais artistas as pessoas que como se diria assim fazem esta programação neurolinguística atuando no subconsciente de uma maneira positiva porque justamente o nosso a nossa consciência cerebral ela funciona de uma maneira através usando os três aspectos do raciocínio dedutivo indutivo e silogístico então o cérebro faz a análise faz a reflexão e usa o processo também da intuição mas a mente interna subconsciente nosso ele só raciocina dedutivamente é a mente divina que está operando dentro de um processo que Deus nos concedeu e comandando todo o funcionamento do nosso organismo todos os sistemas seja respiratório digestivo glandular todo o sistema renal tudo está sob o influxo e o comando deste engenheiro-chefe que nós chamamos mente subconsciente então as pessoas não relevam a importância que tem o subconsciente ou o inconsciente na linguagem dos psicanalistas mas é importante relevar isso porque você tem através da mente subconsciente uma uma capacidade de realização e intuição e conhecimentos extraordinários porque fica nela armazenado todo o processo criativo da mente desde que você nasceu e para quem acredita em vidas passadas traz já dentro do subconsciente essa bagagem há pouco nós estávamos vendo uma menina chamada Akiane que é uma pintora inata nunca aprendeu nunca teve lições assim a gente vê também crianças com um dom musical e muitas vezes voltados para a ciência também e que são exímios canais de expressão de uma mente subconsciente que trouxe já na sua bagagem provavelmente de vidas passadas muito conhecimento como inclusive nós temos grandes psiquiatras que endossam essa teoria de vidas pregressas porque através da hipnose auto-hipnose viram que a pessoa transcende o limiar de consciência desta vida para uma vida futura para uma vida vivida antes aliás uma vida passada com vistas a uma vida futura porque tudo que você estiver plantando e semeando vai voltar para você de uma forma construtiva seja nesta de uma vida passada nesta ou uma vida futura então a gente acredita na imortalidade da própria mente e consciência divina apenas o cérebro evidentemente como nós já iniciamos falando é que é um órgão temporário físico e sujeito a muitas situações inclusive doenças mas nós temos essa proteção divina dentro do subconsciente então o poder do inconsciente é fabuloso e a gente precisa se programar por isso vimos falando que a sugestão é o grande processo onde você atua e faz contato com essa tua mente subconsciente você pode fazer contato com a mente subconsciente através de sonhos meditações às vezes quando você está orando através até do pêndulo que seria um processo já mais metapsíquico onde você atua com o subconsciente sobre um determinado sobre o pêndulo um determinado instrumento que vai te apontar direções você também pode as intuições são muito positivas muito importantes e a pessoa deve estar sempre como se diria assim harmonizada e nesses momentos por isso nós falamos do relaxamento e ondas cerebrais onde você se coloca num estado alfa de consciência um transe criativo e por aí pode ser manifestado muitas vezes até quando você senta e vai fazer uma escrita automática uma psicografia pode o subconsciente te revelar grandes coisas por isso um diário também se a pessoa habitua-se a escrever tudo aquilo que ela sente imagina e pensa muitas vezes ela vai ficar assim vai ficar como se diria assim vai achar estupendo o processo e vai se vai se maravilhar com aquilo que ela pode fazer e muitas vezes por descrédito não o faz então o subconsciente é como nós já falamos aquele grande iceberg que contém toda uma potencialidade divina de uma mente superior e que nos traz grandes manifestações outro dia estava vendo uma psicóloga falando justamente o que nós estamos conversando aqui corroborando que tudo que você pensa e como você pensa assim será então a mesma coisa se eu der uma ordem um comando para o meu subconsciente para me acordar amanhã às 8 horas da manhã não haverá necessidade de despertador o meu subconsciente vai obedecer porque vai obedecer uma sugestão e o que é a sugestão? um comando sutil dado a mente subconsciente com relação a um objetivo a um propósito que eu quero alcançar e tudo na vida pode ser feito desta forma através do meu trabalho e dos créditos que eu dou ao computo geral da mente no sentido do subconsciente atuar em harmonia com o consciente e assim favorecer o meu processo de vida porque didaticamente nós estamos dividindo a mente inconsciente e consciente objetivo subjetivo inconsciente ou subconsciente mas na verdade tudo isso está integrado agora o que desaparece realmente é o cérebro com a passagem da vida mas a mente jamais então esta mente através dela que nós daremos ciência ao criador e que nos será cobrado a responsabilidade após a transição de tudo que nós aqui fizemos no plano de vida onde Deus nos deu essa situação de manifestação temporária para a evolução da própria consciência divina então nós vamos temos a oportunidade nós somos seres que temos todo um aparelhamento divino para vivermos bem e em harmonia em todos os níveis da consciência seja a consciência objetiva subjetiva e subliminar ou subconsciente essa mente subconsciente também ela atua através ela contém aquilo que nós chamamos de pantomnesia a pantomnesia é uma palavra grega panto total universal menésia memória memória universal essa memória universal ela muitos tratam como Jung por exemplo com os arquétipos os modelos que nós trazemos para essa vida e que esses arquétipos atuam tanto no nível do inconsciente ou subconsciente da mente objetiva e subjetiva com a sua com a sua como diríamos assim o super ego então o índio o inconsciente o ego e o super ego estão sempre agindo através de arquétipos arquétipos são modelos primitivos por isso o nome de arquétipo arque antigo e tipo modelo então são modelos antigos que o ser humano vai perpetuando através das tradições e através dos instintos das emoções e ele passa a valorizar e a entender o universo de acordo com o arquétipo dominante então todos nós precisamos aprender a nos dominar a fim de que os arquétipos sejam muito bem distribuídos nas facetas da nossa personalidade a fim de que possamos trabalhar de uma maneira harmônica com o cosmos com o universo e essa pantomnesia essa memória universal também os hindus chamam de akasha ou registros akásicos que são os registros indeléveis de tudo o que foi é e será então é a onipresença a onipotência é a onisciência divina atuando através do nosso ser e nós precisamos ter essa percepção infelizmente as pessoas às vezes céticas materialistas ateus eles desdenham desse potencial que receberam do criador e desacreditam mas nós evidentemente não temos nenhuma pretensão estamos aqui humildemente trazendo esses temas para reflexões porque nós aprendemos que todos somos um ponto de interrogação ambulante e que devemos trabalhar na busca das verdades e que a verdade é realmente relativa vejam não é porque eu não enxergo não vejo os ultra os raios ultravioleta ou os raios infravermelhos não é porque eu não ouço os ultra sons e os infra sons que eles não existem então dentro da do número da essência da realidade divina existe tanta coisa que nós não nos apercebemos imagine a sutileza da nossa alma e do nosso corpo psíquico mas é por ele que nós sentimos nos emocionamos vibramos idealizamos o cérebro é o processador só o cérebro por si só não teria ideais não teria não teria uma 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 vontade por ele só divina ele ele é um órgão é um é um órgão físico que tem a sua contraparte psíquica e através dessa desse impulso psíquico divino que nós chamamos é que ele atua portanto usemos bem as nossas capacidades frenológicas ou cerebrais porque é evidente nós temos esse recurso e a mente está atuando justamente para essa finalidade dentro da planta hominésia que nós falamos memória total do universo e que nós temos no nosso consciente esses registros existe a chamada também criptomenésia que seria cripto cripto é o oculto hominésia é memória memória de coisas ocultas acontece muito comumente você às vezes se esquecer de alguma coisa e aí existe aquela chamada apelação né são longuinho faça-me enxergar são longuinho faça-me localizar aquilo que eu não estou encontrando mas a criptomenésia é o poder do subconsciente esse são longuinho seria um artifício para você recorrer a esse potencial interior e a tua mente subconsciente apontar para você então onde está aquele objeto ou aquela pessoa que você às vezes lembra da fisionomia não lembra do nome então você faz uma associação relaxa tranquiliza-se e o teu subconsciente vai trazer a resposta pode testar que isso é 100% absoluto né e tem um caso por exemplo com relação a Jacobo filho de Dante e Alighieri perdeu-se o cântico 13 da Divina Comédia e a família precisava daquele cântico para por questões de uso né de direitos autorais etc precisava localizar o cântico 13 Dante faleceu e não perdeu-se o cântico 13 Jacobo filho de Dante dentro daquela agitação da família que ela não encontrava ele era o filho mais novo de Dante Alighieri autor da Divina Comédia né ele procura então ele ele fica preocupado com aquilo e vai dormir a noite ele sonha sonha exatamente onde é que estava localizado o cântico 13 ao levantar vai na determinada gaveta no determinado local e acha o cântico 13 então aí veja o subconsciente dele através da criptomnesia a memória oculta daquilo que se perde ou que não se lembra trouxe a ele a revelação do local onde estava o cântico 13 então lembre-se pantomnesia a memória universal criptomnesia a memória oculta de coisas especificamente necessárias às vezes para nós localizarmos assim funciona o subconsciente dentro dessas potencialidades imensas que nós falamos atuando divinamente em todo o nosso sistema sem nos preocuparmos quando com a mente com ela não interferimos negativamente se todos nós aprendêssemos a fazer bons exercícios boa dieta bom sono bons pensamentos literatura bons amigos enfim tudo aquilo que suplementa o nosso subconsciente com efeitos positivos nós teríamos uma vida divinamente encaminhada podem ter certeza que as nossas verdades elas são relativas mas eu gostaria que todos fizessem essa profunda reflexão aliás nós estamos sempre nos encaminhando e trabalhando porque queríamos fazer um congresso um seminário ou como diríamos um simpósio sobre metapsíquica e parapsicologia temas que a gente gosta de tratar e temos esse propósito tínhamos marcado isso para final de março entretanto devido a pandemia não provavelmente não vai ser possível então vamos adiando para final de junho início de julho ou na primavera mas esse é um dos objetivos que nós estamos perseguindo justamente para fazer uma noite de caritativa uma noite filantrópica com uma palestra aberta onde eu contaremos com mais amigos como o Jamil Salum o José Mário Mendes e o Carlos Bryan cada um tratando de um determinado tópico dentro desse conhecimento holístico que envolve a mente a cura o micismo a bioenergia a radiestesia os campos da aura da intuição enfim esse é um propósito que nós temos fazer uma noite de abertura caritativa filantrópica mediante um quilo de alimento não perecível e nos demais dias evidentemente mediante uma taxa irrisória para cobrir os custos operacionais do evento fazermos junto aqui com a própria Vega nos auxiliando nesse trabalho e é uma proposta por hoje nós ficamos por aqui e semana que vem provavelmente se pudermos vamos abordar a questão da concentração contemplação contemplação reflexão visualização e meditação criadora muito obrigado pela atenção e agradeço a todos vocês e como sempre repito acima de tudo ao nosso criador muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto